7 horas, tomo ônibus lotado A vida de quem anda de ônibus em São Paulo não é fácil. Reclamação é o que não falta. Reclamações. Tá ruim demais da conta. Nos bairros, ele demora, principalmente no final de semana. Sempre tem, né, ônibus cheio, demora. Já liguei várias vezes pra 156, só que o pessoal, sabe, meu, não toma as devidas providências pra nós da periferia. Pra tentar minimizar o sofrimento das pessoas, o promotor de justiça, Saad Maslum, criou um blog. A ferramenta funciona como ponto de encontro virtual para os usuários. Na rede, eles viram fiscais do povo. A necessidade da população auxiliar. Não existe melhor fiscal do que o próprio usuário. Ele é que sabe se o serviço é bom, se não é. No blog, o usuário faz reclamações e também acompanha cada processo aberto contra as operadoras de transporte público. Fato curioso, assim, existem aqueles engajados nisso. Então, eu tenho usuários que se falam bastante no blog, que chegam a acordar 4, 3 ou 4 horas da manhã pra esperar o primeiro ônibus, ver que horas que ele chega, se tá sendo cumprida as partidas. Mas é muito bom, né? E ele me informa tudo. E eu vim saber das pessoas que pegam ônibus todos os dias, se elas conhecem o blog do ônibus, se elas participam. Eu já fiz uma reclamação uma vez e obtive resposta positiva. Pelo blog? Pelo blog. No topo da lista de reclamações, superlotação, atrasos, frota insuficiente e direção perigosa. Todas essas ocorrências podem virar ações do Ministério Público. E eu já deixei claro pra SP Trans que não basta ficar aplicando multa a vida toda. A lei, ela prevê outras sanções mais graves. Porque multa, no caso, é uma pena. Uma pena pra, como quem diz, olha, você não está prestando bom serviço, então você vai sofrer uma pena, uma multa. Então, em alguns casos, já é hora da SP Trans aplicar apenas mais graves. Porque esse ônibus é uma porcaria. Hoje de manhã ele vem tão entupido que eu não entendo como e a gente não tem com quem reclamar. Então eu acho maravilhoso que tenha um lugar que a pessoa possa falar. Atualizado diariamente, o site é o único do Ministério Público criado exclusivamente para fins investigativos. E a experiência está sendo fantástica, muito boa, porque eu consigo conversar com a população. Há ainda uma filial do blog no Twitter pra todo mundo trocar informações sobre o amigão de todo dia. São ferramentas colaborativas, redes sociais, né, como se diz também, né, ajudando bastante o Ministério Público, o Poder Público, a prestar um bom serviço. É muito bom, desde que todos tenham acesso à internet pra poder acessá-lo, né.